Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois da Ring Light, do vídeo da Ring Light, mas agora eu tô gravando pra vocês à noite, gente. Por quê? Porque agora dá pra gravar à noite com essa Ring Light duper, ultra potente. Dá pra gravar à noite. Ai, gente, tô muito emocionada. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pedido aqui da Expressão Feminina, Abelha Rainha e Pra Você. Deu R$392,00. Será que eu ganhei algum brinde? Porque da outra vez que eu fiz um pedido grande, assim, eu ganhei um brinde, eu ganhei um panfleto. E um conjunto de canecas em vidro? Deve ser isso que eu ganhei. E aí, gente, é isso. Fiz um pedidão. Ainda não paguei a moça, porque ela foi embora e eu não tava em casa. Mas é isso, gente. Eu fiz um pedido e eu vou mostrar pra vocês tudo que veio. Não vou mostrar preço, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas disse que eu ganhei um conjunto de duas canecas em vidro, porque não tá o valor aqui. Não sei, acho que eu ganhei, tá? Mas é isso. Meu lucro é 20%. Então, acho que a Expressão Feminina e Pra Você é 20%. Abelha Rainha é 30%. Abelha Rainha tem R$45,00. Expressão Feminina 24% e que R$322,00 dá pra você, que é a revista tipo Moda e Casa da Avon. Aí primeiro veio essa sacola. Vou fazer o vídeo pra você, a capa do vídeo, ó. Olha o tamanho da caixa. Agora eu tô mais empolgado pra gravar, né? Porque com essa luz aqui eu consigo gravar em horários fora do atendimento dos clientes, né? Isso já é um benefício muito grande pra mim. Por quê? Porque às vezes, neste horário aqui, que é 7 horas, já não dá mais pra gravar vídeo. Não compactua mais com a câmera. Apesar de ser um iPhone XR, que é o XR, né? Já tem o XR agora. E não é um iPhone tão antigo. Ainda é complicado. Porque ele não pega tanta luz como os iPhone 11, 12 e 13. Mas eu sei que quem faz o milagre não é o iPhone, tá? É a luz mesmo. É, me segue no Instagram, arroba John Consultor, se vocês quiserem ver mais coisinhas, tá? Sapatilha metalizada. Eu não sei de quem é esses itens, mas é tudo pedido, tá? Shiny Colors, pó banana. Dizem que é muito bom essa linha Shiny Colors, é tipo uma color trend. Muito boa. Infelizmente, essa câmera não foca, eu acho, ó. Ou foca. Não sei. Mas, enfim. E aqui temos mais 5 itens, que é... Um óleo para massagem afrodisíaco, calda quente. Hum, hoje tem, hein? Hoje não, né? Amanhã que eu vou entregar as encomendas. Mas não é pra mim, não, tá? Demaquilante facial, sabonete. Um demaquilante facial. O único problema dessas coisas da abelha rainha, é que não dá pra mostrar direito, né? Porque, tipo assim, vem nesses plastiquinhos e não dá pra ver direito. Kit pra sobrancelha, navalha. Tudo de cliente, tá? Meia protetora de calcanhar. Parece um tecido bom, parece uma máscara de rosto. E essa base fortalecedora casca de cavalo. Tudo de cliente, gente. Eu nem lembro, porque os pedidos da abelha rainha chegam de 20 dias pra cima. Às vezes até um mês, dependendo de quanto você manda. Então, eu nunca sei. Agora eu tô abrindo a caixa maior. Então, eu nunca sei de quem é. Eu já nem lembro mais. Se eu não olhar no WhatsApp, eu não sei nem com quem que eu tô falando mais. Ainda bem que tem tudo salvo no WhatsApp. Vocês também usam o WhatsApp? Ó, a faquinha que eu usei pra cortar. Não vou mostrar no vídeo não, pra o YouTube não me expulsar. Mas é do Masterchef Brasil. Eu resgatei no meu mundo avô, foi uns 500 pontos. Vocês usam o WhatsApp Web? Tem uma funcionalidade? Etiquetas. Eu uso assim pra separar os meus pedidos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre etiquetas do WhatsApp Web. Comenta aí se você quiser. Ai, John, eu quero um vídeo sobre WhatsApp e etiquetas. Aí eu faço, tá? Prático e resistente. Porta-queijo da rainha. Muito legal, né? Porta-queijo. Já vai deixando seu like. Compartilha com todo mundo que quer vender a abelha rainha. Então, aqui funciona assim. Aqui você se cadastra pra vender a abelha rainha. Você pode vender expressão feminina pra você. Hiroshima. Larca de Ciel. Você pode vender tudo. No mesmo pedido. Sem pedido mínimo. Tranquilinho. Ele entrega na sua casa. Só que tem que esperar 30 dias. Tá? Em cada região é de um jeito. Eu nunca sei ajudar todo mundo. Porque em cada lugar é uma comissão. Tem gente que ganha 40% pra vender a abelha rainha. Só ganha 30%. Então, depende de onde tá. Né? É um valor. É uma comissão. Rodopia de plástico. Rodo de pia de plástico. Pra você limpar a sua pia, né? Óbvio. Hiroshima. Suporte pra botijão. Deve ser botijão de gás, né? Legal. Tem de tudo nessa revista. Tem uma coisa que é pra mim. É o estilete. Não sei se veio ainda. Capa pra máquina. Bem grandona. Capa pra máquina. Tem um tecido bem bonito. Olha. Babado, hein? Gostei. Temos também. Petisqueira da estrela. De formato de estrela, né? Você coloca os itens. Gostei desse daqui. Achei legal. Pra fazer uma festa em casa. Com amigos, né? Colocar uns apelitivos. Tomar uma cervejinha. Esse aqui é... Kit faca espátula pra bolo. Bonito também. O bom dessa luz nova é que dá pra... Que dá pra mostrar bem. Então foi bem caro, gente. Me ajuda a apagar a luz. Se inscreve no canal pra me ajudar a apagar essa luz. Temos aqui também um antimofo. Deveria ter comprado um desse pra mim. Antimofo. Tô precisando do meu quarto, viu? Pra dar uma bufadinha na parede. Mas eu passei vinagre e deu uma melhorada. Aí temos aqui. Caneca em porcelanato. Ai, rasguei a caixa. Espero que a cliente não me mate. Ou se for brinde, né? Não lembro de quem pediu isso, não. Será que é brinde? Sabe lá Jesus, né? Será que é brinde, Brasil? Cadê o negócio aqui pra gente poder ver? Será que foi que eu coloquei a nota fiscal? Aqui. Aqui. O que eu tava dizendo é duas canecas em vidro. Eu tô achando que essas duas canecas foi brinde. Não, na verdade é essas daqui, ó. Se foi, eu não sei. Mas se foi, eu gostei. Porque dá pra tomar café. E eu adoro tomar café nessas canequinhas assim. São duas. Veio duas. Estilete profissional. Cabo emborrachado. Esse aqui é meu, tá? 18 metros. Esse eu pedi pra mim, tá? Pra abrir as caixas. Pra facilitar meu dia a dia, ó. Eu vi na revista. Falei, por que não pedir na revista pra testar alguma coisa da revista, né? Pra ver a qualidade. Não vou ficar mostrando muito não, né, João? Não fica mostrando muito não. Senão vai dar direitos autorais, menino. Vai dar menor de 18 anos. Vou mostrar só de assim, então, ó. Bem bonito. Bem meio sujinho, mas parece que é bom. Pra fechar ele pra não cortar ninguém, né? Veio também refil limpa box. Não entendi pra que serve isso. Pode ser lavado em máquina. Não sei o que é isso, mas é um refil limpa box. Tem mais canequinhas. Canequinha e porcelanato de cacto. Eu acho que é a mesma coisa da outra lá. Não sei se foi alguma cliente que pediu, mas é bem legal. Gostei da verde. Essa nem tanto. Mas essa eu não rasguei a caixinha. De bater bolo, né? Manual. Legal. Bem construído esses itens de metal. Da caixa. Veio também essa máscara plástica facial Leme Negre. Que isso aqui é de uma cliente que eu sei quem é. Veio também esse escorredor de pratos. Aqueles mais simples, né? Em metalzão. Veio também. Caneca Dias Melhores. É isso? Caneca Dias Melhores. Dias Melhores estão por vir. Eles se chamam Sábado e Domingo. Amei essa caneca. Já quero uma pra mim. Se for brinde, eu vou usar com certeza. Não sei se é brinde ou não. Tô perdido. Mas acho que não é brinde, não. Tô bem perdido que eu não lembro mais. Se vocês pensam, eu vendo 11 marcas. Se eu já não lembro daquelas marcas que eu passo pedido uma vez a semana, imagina essas que eu passo uma vez no mês, né? Espanador de pó. Também tô precisando de um desses. Gostei. Esse aqui eu deveria ter pedido pra passar nos meus perfumes, que a minha irmã me deu essa dica. Esse aqui é um descascador de legumes. Legal também. Bem construídas as coisas. Eu não sei se o preço é bom, assim, mas... A qualidade é boa. Veio umas sacolas pra entregar. Sempre vem uma sacola. Não sei se adianta muita coisa. Não. Veio mais de uma sacola. Vamos ver. Tô falando demais, hein? Veio uma sacola gigante. Se for pro mesmo cliente, até vale. Mas se não for... Como a comissão é só 20%, aí eu não fico comprando muitas sacolas, não, gente. Dando as sacolas que eu vendo já mesmo. Ó, colher de sorvete, gente. Essa minha cliente, ela compra de tudo, né? Colher de sorvete, cara. Geralmente quem tem isso é sorveteria, né? A mulher vai ter. Chique. Suporte pra xícaras master. Um folhetinho. E por último, mas não menos importante, um limpador. Vidro limpo por inteiro. Limpador de transpasse. Não sei o que que é isso, gente. Limpa box. Não sei. Parece um negócio de bolo. Mas eu acho que é de limpar vidro, de espelho e tudo mais. Porque ele é mais largo. E ele tem um paninho aqui. Diferentão. Gostei, gente. Bastante coisa diferente. E foi só isso. Deixa eu tirar aqui. Foi só isso. Só ficou só o panfletinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A abelha rainha, a expressão feminina e tudo mais. A abelha rainha dá pra tirar um lucro legal. Mas como vocês viram, eu nem tive quase pedido essa campanha, né? Esse ciclo, sei lá como é que chama. Eu tive mais da expressão indo pra você. É 20%. É, mas é mais do que os 15% da Avon. E é um lucro extra, tá? Eu sempre levo essas revistinhas como um lucro extra. Então eu faço o quê? Eu só entrego pra aqueles clientes que eu sei que pagam à vista, que são honestos, que não vão me deixar com o produto em mãos, que vão vir buscar certinho, tá? Então como é um lucro extra, eu não procuro novos clientes pra vender pra você na expressão feminina. Eu indico ela, essas revistinhas, pra quem já compra. Por exemplo, a minha vizinha, que compra muito comigo e paga honestamente, certinho, no Pix. Eu falei pra ela, olha, tô vendendo pra você, é uma marca disso, 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 quer ver? Ela quis ver e comedou algumas coisas. Então é assim que eu gosto de trabalhar, certo? Eu gosto de trabalhar dessa forma, com pessoas, com clientes, que eu já conheço como uma forma de atender um público que não ia comprar comigo. Por exemplo, ela compra boticário comigo, mas as coisas de casa, ela não compra da Moda em Casa. Então ela viu a pra você e comprou. Porque tem algumas coisas que não tem na revista Moda em Casa. A revista Moda em Casa, ela não é tão completa como a pra você. Então tem tudo isso, né? Tem a questão do cliente, tem a questão de um lucro extra. Eu acho super válido você aí que tá querendo um pouquinho mais de lucro, vale tentar. Mas como o lucro é só 20%, eu repito de novo, vale a pena pra aqueles clientes que você já conhece a índole, pra aqueles clientes que você já vende à vista, tá? Aqui uma cliente minha vai pagar parcelado, mas eu pago na Sanap 3,9% só de desconto do lucro, né? Pra Sanap, 3,9% é a taxa da maquininha. Então, inclusive o link da maquininha sempre fica aí embaixo, tá? Pra quem quiser. Então compensa pra mim, porque eu falei pra ela, ó, se você comprar 100 reais de outra marca e misturar pra vocês, pra pessoa feminina, eu deixo você comprar parcelado no cartão. Então ela comprou, vai pagar a vistinha, então é lucro extra, entendeu, gente? Pensem bem antes de se enfiar em alguma coisa e que não vai agregar nada pra vocês, gente, que só vai fazer outra pessoa feliz, mas vocês não, tá? Então eu pensei muito bem antes, eu dei uma demorada pra pegar essas marcas, eu fiquei só cabelha rainha, só focado nisso, mas uma cliente me pediu coisas de casa e eu indiquei essa revistinha pra ela e foi que foi, agora eu tô, às vezes, divulgando pra alguém, tá dando super certo. Duas ou três pessoas que eu indiquei já comprou 300, 200 reais. 200 reais e 20% vai dar 40 reais, né? Então é pouco perto de 200 reais? É pouco, mas são 40 reais extras. Que ela vai incluir junto com o pedido normal dela da Jequiti, do Avon, enfim, é super válido pra quem já é teu cliente, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre isso, de sobre a pra você. Mas é válido pra pessoa que já é seu cliente e ponto final. Não fiquem se arriscando muito. É isso, um super beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Espero que vocês tenham gostado também dessa luz. Tchau, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.